Todo dia Andada com a fé Que entrei no ditado Diz que o dia insiste em nascer Mas o dia insiste em nascer Amém Dei para a noite Toda rosa é rosa porque Assim ela é chamada Toda força é nova e você Não liga a céu já não Todo carnaval tem seu fim Todo carnaval tem seu fim É o fim É o fim Deixa eu brincar de ser feliz Deixa eu brincar no meu nariz Deixa eu brincar de ser feliz Deixa eu brincar no meu nariz Deixa eu brincar no meu nariz Deixa eu brincar no meu nariz Deixa eu brincar no meu nariz